E esse é o canal Coisa de Famoso. E aqui no Coisa de Famoso você vai ver um pouco do domingo da influenciadora Jéssica Beatriz e do seu filhinho Noa. E hoje a Jéssica Beatriz contou para os fãs que amanhã bem cedo vai fazer uma viagem com a família. Ela também mostrou um pouco do seu domingo passeando com o seu filhinho Noa. O look do dia ele combina, viu? O propósito dele aqui é a combinação. Uma blusa do Brasil, um short de pijama, itens ali para poder fazer o que? Uma mala, outra mala. E quem me acompanha sabe que assim, uma das coisas que eu mais amo de assim antes, depois e tal de viagem é fazer e desfazer mala. Uma coisa que eu amo vendo do fundo do meu coração. Quem me acompanha sabe que eu estou sendo irônica também. Mas é um processo da viagem. Eu estou muito animada com a viagem. Então, vou fazer minha mala, separar os biquínis que ainda me servem. Então, eu acho que de repente, se vocês me ver com medo de biquíni, vai ser isso. Entendeu? Porque é o que está dando aqui em mim. E aí, eu falei um negócio e esqueci. Ah, é. A gente vai sair amanhã mais cedo. Resumindo, amanhã a gente vai sair por umas 9 horas, porque eu quero passar no atlete antes. E aí, então, tem que sair mais cedo. E eu não fiz nada da mala ainda. Quando vamos almoçar. Vamos ver se o almoço chegou, que vocês viram o iFood, né? Cara, ó, o Bissarro. Bissarro. Por que com o iFood? Já aconteceu com vocês esse rolê do iFood? Né? A gente muda aqui da assunto, da água para o vinho. Mas, agora sério, já aconteceu? Mas também, ó, chegou o almoço. Mas também, isso aqui dá para alimentar uma tropa familiar, né? Vamos chamar o restante da família. E aqui no canal Coisa de Famoso, a gente vai ver mais um pouco do domingo da influenciadora Jéssica Beatriz. E a Jéssica Beatriz tirou o domingo para passear com o seu filho, Noa, e também com a sua irmãzinha, a Vitória. E ela mostrou um pouco do passeio. Você vai? Você vai, vó? Você vai, vó? Tudo, tudo, tudo. Vó, você vai? Nada hoje mais de entrar em cima. Me deram, né? Um belo passeio. Me deram, me deram. E eu não vou recusar, vó? Não. Posso recusar? Não. Mas eu quero saber se você vai assistir filme lá. Talvez. Viu? Tem cinema, tem boliche, parece que tem muita coisa massa. Minha vó disse que tem aula de drink. Tem sim. Aula de... A gente tá indo no parque, nós é o seguinte, ele vai trotando. Hoje ele comeu só carne. Daqui a pouco eu tenho uma criança trincada em casa. E eu não tô nem vendo. E aí, pelo visto, abriu um parque aqui, que é Parque das Pontes. E aí, a gente vai lá. Esse aqui é o parque de Anápolis. Vem pra cá. Mãe, trotando. Não, menina, vai trotando. Você não... Não dá a mão. Trota aleatório, não. Só dá a mão pra poder atravessar. Ó, operamos aqui pra tomar um sorvete. O que que você tá tomando? Sorvete que? Sorvete azul com sorvete de chiclete. Aconteceu o que? De morango, com bis. E o seu, claro? É chiclete com morango natural. Hum, morango natural deve ser bom. Vitória, por que que você não pegou o seu sorvete, anjo? Vai lá catar o sorvete pra você. Claro que não.